Vini Dantas, Emissi Mari, tá ligado? De boa na favela me bati com uma novinha Disse que era do corre que viajou na minha Cinco minutos, tem ideia, lá já tava oriçada Foi metendo quadradinho, me hipnotizou com a raba Fecha com a Emissi Mari, seja bruxa, seja fada, tá ligado? Ela é heroína e a força tá na rapa Bine, é pipi, ficou louco com poder da sua sentada Ela é herói na e a força tá na raiva Pim, picou louco com o poder da sua sentada Tenta, senta concentrada Ela vai jogar o poder Ela vai jogar o poder Se ela é no beat, o melhor que tá tendo Brabo demais, chuteleiro, chuteleiro, chuteleiro De boa na favela me bati com uma novinha Disse que era do corre que viajou na minha Cinco minutos e ideia lá já tava oriçada Fui metendo o quadradinho e me hipnotizou Carraba, é Chacoa, é Missy, Mari, seja bruxa, seja fada Ela é heróina e a força tá na rata Ela é heróina e a força tá na rata Ela é heróina e a força tá na rata Ela é heróina e a força tá na rata Você quer sentar concentrada, ficar concentrada Ela é heróina e a força tá na rata Você quer sentar concentrada, ficar concentrada Você quer sentar concentrada, ficar concentrada Ela vai jogar o poder, o que for que não for Ela vai jogar o poder, o que for que não for Se ela é no beat, o melhor que tá tendo Brabo demais, chuteleiro, chuteleiro, chuteleiro Você tá só sentada, você tá só sentada Eu tá concentrada, eu tá concentrada Eu tá concentrada Eu tá concentrada